Estivemos em São Paulo para acompanhar as novidades da Toyota para três dos seus importantes modelos. Vamos ver o que mudou numa reportagem de Dinho Júnior. E mais uma vez o Bahia Motor arrumou as malas e veio aqui para São Paulo para trazer mais novidades para você. Depois de quatro meses, a Toyota resolveu inovar e traz mais novidades no Etios. Está afim de conferir? Então vem com a gente, confira! Para conversar com a gente sobre o produto, Roger Merini, mais uma vez aqui no Bahia Motor, seja muito bem-vindo. Conta para a gente as novidades nesse Etios aí. Muito obrigado. Grandes novidades para o Etios Patino, nosso topo de linha da gama Etios. Principais novidades nesse carro são as novas versões de para-choques dianteiro e traseiro, que trazem um visual muito mais esportivo, agressivo para o Etios. Além de alguns itens também visuais como novas rodas, nova antena. E itens interiores, como o novo jogo de bancos com acabamento em couro e nova central multimídia, que agrega TV digital, GPS, câmera de ré, áudio com Bluetooth e DVD. Falando do mercado, eu escuto muitas pessoas falando do antigo Etios em relação ao design. A gente vê mudanças notórias e claras nesse novo modelo. A expectativa da montadora é que realmente atinja e que tire de lado esses comentários sobre a busca de melhor design, enfim, de um design diferente, para poder selar todos os problemas, digamos assim, que vocês tinham com o consumidor? Essa, na verdade, é uma opção para o cliente que está acostumado já com a Toyota e para um cliente que prefere, sim, um design um pouco mais arrojado. Então, toda a trajetória do Etios foi baseada, desde o seu lançamento, em ouvir o cliente, escutar aquilo que ele gostaria que fosse melhorado e implementar de uma forma bastante rápida. Então, do lançamento até aqui, várias melhorias foram feitas no carro e que hoje é agraciado com prêmios não só por parte dos consumidores que elegeram o carro como os consumidores mais satisfeitos do Brasil, mas também com os recentes comparativos e prêmios ganhos através da mídia especializada. Ainda falando de mudanças, só para a gente não deixar de falar disso, há quatro meses atrás veio o câmbio, enfim, algumas mudanças. Por que tão rápido essa novidade? Qual a intenção da Toyota com isso? O mercado é bastante dinâmico, né? Então, a gente quer, sim, implementar, ouvir cada vez mais o cliente e implementar essas mudanças, esses pedidos dos nossos clientes de uma forma extremamente rápida. O mais interessante sobre essa versão é que todo esse pacote visual e do estilo do Etios Platinum foi desenvolvido pela engenharia da Toyota do Brasil. Essa é a primeira vez que a engenharia da Toyota do Brasil desenvolve e implementa um pacote visual que muda efetivamente o visual de um veículo sem depender da matriz lá no Japão. Então, esse é um passo importantíssimo também para a Toyota como empresa aqui no Brasil. Então, além do motor, o design é nosso também. É isso aí, é tudo nosso.